Olá, meu nome é Marcelo Germano, sou do EAG, Empresa Autogerenciada, e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre qualidade. Como que a gente faz para ter qualidade no nosso serviço, nas coisas que a gente faz na nossa empresa. E uma das coisas que eu aprendi e eu sempre usei nos meus negócios, a gente continua tendo esse modelo mental para fazer com que a gente tenha qualidade. Para você conseguir fazer uma coisa de qualidade, a primeira coisa é que você precisa definir o que é qualidade para você, o que é qualidade para a sua empresa. E via de regra, a qualidade não está ligada com o que você acha que é qualidade, tá? A qualidade está ligada com o que o seu cliente acha que é o que é qualidade. E para você conseguir fazer um negócio com qualidade, a primeira coisa é isso que eu falei, é você definir para você o que é qualidade para a sua empresa, sob o ponto de vista de quem consome o teu produto ou serviço, tá? Então, beleza. Uma vez que você tem isso muito claro na sua mente, você vai precisar de um negócio que é o que eu chamo do tripé da qualidade. E o tripé da qualidade depende de três coisas. Primeira coisa, vamos falar quais são as três coisas, tá? Independente da hora. Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia. Então, vamos lá, tá? Vamos falar de processos primeiro. Quando a gente pensa em qualidade, a gente tem que pensar o seguinte. O serviço ou o produto que a gente faz, que a gente produz, tem que ter a mesma qualidade sempre. Por exemplo, se você produz caderno, vamos supor que você tem uma empresa, uma gráfica, e você produz caderno. Todo caderno que sai, ele tem que sair sempre com a mesma qualidade. Então, tem que sair sempre do mesmo tamanho, ele tem que funcionar sempre do mesmo jeito, se as páginas abrem direito. Então, ele tem que sair, vamos dizer, de uma maneira padronizada. Se você produz computador, os computadores têm que sair sempre com um padrão de qualidade. E se você faz qualquer tipo de serviço, esse serviço tem que ter um padrão de qualidade. E você só consegue estabelecer esses padrões de qualidade se você tiver processos definidos. E por que processos? Porque você vai fazer aquilo sempre do mesmo jeito, todas as vezes, para garantir a entrega na mesma qualidade, todas as vezes. Quer um exemplo de uma empresa que é muito processual, que as coisas funcionam sempre igual, em qualquer lugar do mundo que você for, funciona do mesmo jeito? McDonald's. Então, se você for no McDonald's, eu estou aqui em Florianópolis, se eu for no McDonald's aqui, na beira-maria em Florianópolis, ou for no McDonald's em São Paulo, a minha impressão é que o lanche é sempre igual. E se você parar para pensar, o tempo de atendimento numa loja do McDonald's é sempre igual. E por que isso acontece? Porque eles fazem as coisas de maneira padrão. O tempo que demora para fazer cada coisa, a ordem que você monta o lanche, tudo isso serve um processo. Então, o processo é um dos pilares da qualidade. Na sua empresa, não importa o que você faz, as coisas devem ser feitas através de um processo. Ah, como eu sei se isso funciona na empresa ou não? É simples. Vou te fazer uma pergunta. Eu não sei quantos funcionários você tem na sua empresa, mas vamos supor que eu ligue na sua empresa agora para pedir uma informação sobre alguma coisa do que você faz, ou do seu produto, ou do seu serviço. Pessoa que vai me atender, ela vai me dar uma informação, certo? Mas você tem, de repente, três ou quatro pessoas que fazem atendimento na sua empresa. Se eu ligar na sua empresa e perguntar para três pessoas diferentes a mesma coisa, eu vou ter a mesma resposta? Se você falar para mim que eu vou ter a mesma resposta, isso mostra para mim que a sua empresa tem um padrão de atendimento. Por quê? Porque as pessoas dão a mesma resposta para a mesma pergunta sempre. Agora, se eu ligar na sua empresa e cada vez for uma resposta diferente, isso significa que você tem que pensar alguma coisa em relação aos processos, à padronização do atendimento da sua empresa. O segundo tópico que eu tinha falado é pessoas. Você, para ter qualidade, você tem que ter as pessoas certas. Então, você tem que entender que você precisa treinar as pessoas, desenvolver as pessoas e fazer com que essas pessoas cumpram os procedimentos padrões para entregar aquela mesma qualidade. E é lógico que isso passa por selecionar as pessoas certas, entender o perfil da pessoa certa para cada função da sua empresa, para que você consiga entregar esse resultado. E, por fim, a tecnologia. Por que eu falo tecnologia? Porque a tecnologia hoje está em todos os lugares. Então, por exemplo, se você tem um processo de vendas, você pode usar a tecnologia para poder fazer com que o seu processo de vendas fique melhor. Como que você usa a tecnologia? Você pode ter um CRM, que é um software que vai fazer com que você acompanhe o seu processo de vendas sempre da mesma maneira. Isso facilita a sua vida. Se você tem uma produção de alguma coisa, você pode ter alguma coisa tecnológica que vai garantir que isso funcione na sua empresa. E a tecnologia serve para tudo dentro da empresa. Quando você consegue concatenar as três coisas ao mesmo tempo, tecnologias, pessoas e processos, você consegue manter um padrão mínimo de qualidade. Isso vai ajudar a alavancar o seu negócio e a você conseguir fazer com que a sua empresa funcione sempre, vamos dizer assim, entre aspas, sempre do mesmo jeito. Por que eu falo sempre do mesmo jeito? Porque o mundo muda muito rápido e conforme as coisas vão mudando, a gente tem que mudar o que a gente faz. Mas quando a gente pensa em qualidade, durante um tempo a gente tem que pensar em padrão para poder entregar sempre a mesma qualidade. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Se você gostou, clica no gostei. Se você não gostou, clica no gostei. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.